Mano, é engraçado, o Big, o Big, eles mudaram dois caras do mês de passado pra esse E ainda é os mesmos caras, eles mudam o nick, pô Ninguém sabe quem é, ninguém sabe quem não é, é os mesmos caras, pô, é lá, e acontece, velho Olha o Quito Caralho, Quito, você tava jogando o Wii Play Academy, man, o que que tá acontecendo? Se no lugar do sim tivesse escrito Fá, velho, ninguém ia nem saber a diferença, cara A real é que a galera... Se o Gobebe senta pra jogar e outro levanta, ninguém percebe Gobebe que é muito God, diga-se de passar, Godbe Ele é God demais, cara Se você quer otimizar o seu PC e melhorar a sua experiência nos jogos, eu te apresento a Bravo Boost Clicando no primeiro link da descrição, você irá pro Insta deles Lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo E tem recomendação de grandes personalidades do cenário Como a galera da Luz Grandes e o pessoal da Lounge Então não perca tempo e acesse agora Caralho, 요리를 no primeiro Brandes e o pessoal da Luz Grandes e o maior O pessoal da Luz Grandes e o maior